Vamos lá, primeiro, curvas. O que são as curvas? Eu acredito que vários de vocês já conhecem, pelo menos quem já teve algum contato com o Photoshop ou até mesmo com o Lightroom, já conhece as curvas, que basicamente tem essa linha aqui e que você pode criar pontos para personalizar a luminosidade da sua fotografia. As curvas trabalham com os canais de RGB, ou seja, ela altera a luminosidade. Se você não sabe o que são canais de RGB, é os canais que compõem a sua fotografia. A sua fotografia normalmente tem três canais, que é o vermelho, o verde e o azul. E a soma desses canais geram todas as cores que você enxerga na sua foto. E quando você está trabalhando nos três juntos, você está trabalhando com luminosidade. Então aqui, está vendo? RGB. Significa que eu estou mexendo na luminosidade da minha foto. Se eu baixar, eu escureço. Se eu aumentar, eu vou clarear a minha imagem. Certo? Agora, eu posso muito bem trocar do RGB e trabalhar nos canais individualmente. Só que aí eu já não vou estar mais trabalhando com luminosidade. Eu vou estar trabalhando daí com a cor do canal. Então, se eu vier aqui no canal vermelho, eu vou trabalhar na cor do canal vermelho. Eu vou deixar ele mais intenso ou menos intenso. Certo? Se eu vier no canal verde, a mesma coisa. Então, eu posso, com a curva, personalizar tanto a luminosidade, trabalhando com o claro e escuro, quanto a cor. Ela é muito útil. A curva é uma das ferramentas mais poderosas que tem no Photoshop e no Lightroom, justamente porque ela consegue trabalhar tanto com a luminosidade quanto com a cor sozinha. Certo? Como que a curva funciona? Quantos pontos eu posso criar? Você pode criar vários pontos na sua curva. Como que ela funciona? Está vendo que, atrás da curva, eu tenho um gráfico aqui, uma montanha, que é o histograma. Sempre quando eu vejo esse gráfico, ele aparece lá no Lightroom também. Sempre quando eu vejo esse gráfico, eu já posso concluir na hora que eu tenho para a esquerda as áreas escuras da minha foto e para a direita as áreas claras. Certo? Então, olha só. Se eu criar um ponto aqui na parte da esquerda, a linha é na diagonal, mas você tem que imaginar ela como se ela fosse na horizontal. Então, eu vou falar aqui. Se eu criar um ponto na esquerda, eu estou trabalhando com as sombras da minha foto, com as áreas mais escurinhas. Então, se eu modificar para cima aqui, eu vou estar clareando as sombras. Se eu descer, eu vou estar escurecendo as sombras. E se eu criar um ponto lá em cima, eu estou trabalhando com realces, com as áreas claras, normalmente com a pele, com o céu, com áreas mais iluminadas. E aí, a mesma coisa. Se eu subir aqui, eu vou clarear. E se eu descer, eu vou escurecer. E a curva é muito utilizada para gerar contraste na imagem. E o que é contraste? Contraste é a maior diferença entre duas cores ou duas áreas diferentes. Ou seja, quanto mais branco, quanto mais claro for os realces, e mais escuro forem as sombras, mais contraste eu tenho. Quanto mais parecido eles forem, menos contraste. Então, se eu quero gerar contraste em uma imagem, o que eu faço? Eu crio um ponto nos realces e subo esse ponto um pouquinho para clarear os realces. Vou pegar as áreas claras da imagem e vou deixá-las mais claras. Se eu quero gerar contraste, eu vou escurecer as sombras. Então, eu vou lá no pontinho das sombras e vou descer. Então, olha só. Antes, depois. Está vendo? Ganhei contraste. Agora, tem outros dois pontinhos nessa curva aqui que eu não sei se você já percebeu, mas eles ficam bem no cantinho, que é o ponto responsável pelo branco da imagem, ou seja, o mais claro possível, e o preto. E aí você pode modificar esses pontos também. Eles estão ali já, mas você pode modificar. E uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui é subir o preto para fazer aquele tom mate na foto, aquele tom fosco, em que o preto fica meio acinzentado e dá uma harmonizada na foto inteira. Gosto bastante desse efeito. Uma forma muito comum de utilizar a curva é em conjunto com máscara. Você vem aqui... Deixa eu abrir uma outra foto aqui. Olha só. Você cria a camada de ajuste de curvas, que é essa daqui, ou você vem aqui no quarto ícone da paleta de camadas e seleciona curvas. E aí o que eu fiz? Lembra? Eu baixei a curva para escurecer e depois eu subi um pouquinho nos realces para ganhar contraste. Eu ainda até posso pegar esse pontinho do preto aqui e subir ele levemente. Pronto. Só que aí o que acontece? Eu não quero que esse ajuste pegue na pele. Então eu pego o pincel na cor preta, aumento ele e tiro da pele. Deixa só no fundo. Olha só. Aí ele não vai afetar a pele. Aqui no cabelo eu também não quero. Beleza. Pronto. Consegui escurecer o fundo sem afetar a pele, sem afetar os olhos, sem afetar a boca. Tá? Então é muito comum a gente vai fazer o ajuste olhando para a foto toda, depois vai tirar e vai aplicar só numa parte. Ou você vai fazer o ajuste na foto toda e vai remover de alguma parte como eu acabei de fazer aqui na pele. Tá?